O clima é muito tenso entre Nora e os sogros e o marido não pode fazer quase nada. Bem que o filho ele fica com a maior parte da herança. Aninho, raseo, janum, Thalita Arago, ramida! Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma experiência bem chata que eu tive com o meu sogro, que foi o dia que ele me expulsou da casa dele. A família do Luiz é muito tradicional e esse é um assunto meio complexo. Então eu preciso falar algumas coisas para que vocês entendam o porquê da reação deles nessa situação. Aqui na Coreia, a maioria das famílias tradicionais pensam que a nova integrante da família, no caso a Nora, ela agora pertence à família do marido, ela não pertence mais à família materna dela. Depois que a mulher casa, a mãe, o pai, os irmãos, a família dela fica em segundo plano. A prioridade desde então é a família do marido. Então os sogros se sentem no direito de interferir na vida do casal, de se meter mesmo, sabe? De meter o bedelho lá na vida do casal e muitas coisas. Os pais, eles não se metem tanto na vida da filha como eles fazem na vida do filho. Porque de alguma forma depois a filha vai casar e aí ela vai pertencer à família do marido dela, entendeu? Por isso que aqui na Coreia nós ouvimos muito bafafá de sogra com Nora. Porque a sogra quer que a Nora faça as coisas do jeito dela. Gente, eu tô falando mais da sogra, mas os sogros também não ficam atrás, viu? É lado a lado ali. Com o sogro se metendo na vida do casal, porque eles se metem mesmo e muito. Isso acaba gerando muitos conflitos e acaba deixando o marido em cima do muro. É uma situação meio delicada entre a esposa e os pais. Muitas vezes o pau quebrando solto e o marido neutro, invisível. Nem me viu. Ah, mas por que o marido não se mete? Vamos lá. No caso, o Luiz. Gente, aconteceu muita coisa entre eu e os pais deles por causa dessa questão de choque cultural. Eles são muito tradicionais. Eles queriam uma Nora coreana, daí caiu do céu uma Nora brasileira. Então, antigamente a gente se estranhava muito. Aconteciam muitas coisas desagradáveis entre a gente nessa questão de costume, de tradições, culturas diferentes. E o Luiz, ele sempre ficou muito neutro. Ele nunca, nunca, em nenhuma situação, nenhuma vez ele falou nem um A. Nem pra mim e nem pros pais dele. E isso me deixava muito pé da vida, sabe? Porque na época eu não sabia, assim, me defender. Então, eu ficava numa situação muito difícil. Porque meu marido não se metia, não falava nada. E os meus sogros lá, ó. Sendo a madeira em mim. Então, foi uma época bem difícil pra mim. E eu não pude contar muito com o Luiz. Na verdade, eu não pude contar nada com ele. Mas, Thalita, por que que ele não reagia? Por que que ele não se metia? Então, vamos lá. Isso envolve muitas questões. Primeiro que os filhos aqui na Coreia, eles não têm o costume de retrucar com os pais. De responder, de debater, de discutir, sabe? Então, eles já não têm esse costume. Aqui na Coreia, os mais velhos falam, 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 falam. E os mais novos, eles ouvem, entendeu? Ficam ouvindo quieto. Fala, tá bom, tá bom, tá ok, 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 ok. Eles não são de ficar discutindo com os mais velhos. Isso é muito falta de respeito. Os mais velhos ficam muito irritados com isso. Se eles responderem, retrucarem. Então, eles já não têm esse costume mesmo. Mesmo que seja por causa da mulher. E tem outras coisas, o filho, ele sempre ganha mais coisas do que a filha. Ou seja, ele faz os melhores cursos, ele vai pra melhor faculdade. Tudo que os pais tiverem que dar de melhor, eles dão pro filho. Se os pais não tiverem condições de dar as mesmas coisas pro filho e pra filha, ele sempre vai dar prioridade pro filho. Então, o filho é sempre a prioridade dos pais. Outra coisa também, que o filho, ele fica com a maior parte da herança. Ah, Thalita, mas por que tudo pro filho? Porque o filho depois vai ter que fazer coisas pros pais. Ou seja, quando os pais ficarem muito velhinhos, ele que tem a responsabilidade de cuidar. Rituais tradicionais, que aqui na Coreia se chama che sa, sol, na, che, sok. Que são aqueles rituais que eles fazem pros antepassados, pros falecidos. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, deixar o link na descrição e nos cards. Que é um ritual que eles fazem pros falecidos, em datas específicas. Então, o filho, ele vai ter essas responsabilidades com os pais. Por isso que ele sempre fica com a maior parte do bolo. Por essas e por outras, que o filho acaba ficando em dívida com os pais. Na maioria dos casos, que são muitos, o clima é muito tenso entre Nora e os sogros. E o marido não pode fazer quase nada. Eu tô falando dessas coisas que é pra vocês entenderem a cabeça deles, como eles pensam, como que funciona, pra vocês entenderem o que aconteceu entre nós. Então, agora que vocês sabem um pouquinho sobre eles, como eles pensam, eu vou voltar lá no ano de 2011, quando eu tava grávida dos gêmeos, de cinco meses. Era dia dos pais, aqui na Coreia, se comemora dia dos pais e da mãe, junto, no mesmo dia. Nós estávamos na casa do meu sogro, porque nós íamos sair pra almoçar. E aí, o Yusso falou pro meu sogro, que a gente tinha ido na igreja, que ele tinha feito uma atividade lá. O Yusso, acho que tinha uns três anos, mais ou menos. E aí, ele falou pro meu sogro, que a gente tinha ido pra igreja, que tinha feito uma atividade, que ele tinha gostado, que foi legal. E aí, o meu sogro perguntou pra mim, que igreja que era? E eu falei que era uma igreja evangélica, que a gente ia, que tinha lá perto de casa, que a gente frequentava. E aí, ele ficou muito irritado comigo, porque a gente tava frequentando uma igreja evangélica. E aí, ele começou a falar um monte de coisa, falou que não queria que a gente fosse na igreja evangélica. E aí, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Falei, mas por que não? E aí, ele falou, você faz parte da nossa família, então você tem que seguir a nossa religião. E a religião deles é católica. E aí, eu expliquei pra ele. Falei, mas eu não sou católica, eu sou evangélica. Desde criança, eu frequento igreja evangélica, eu não frequento igreja católica. Ele falou que se eu fosse pra igreja evangélica, não era mais pra mim na casa dele, porque eu tinha que ir pra igreja católica, que se eu não fosse, eu não era bem-vinda. E começou a falar essas coisas, e eu não tava entendendo nada. E aí, eu fiquei muito estressada com isso. Eu lembro que eu tava do lado da porta, assim, na sala. E na sala tava o Luiz, a minha sogra, a minha cunhada. E ninguém falou nada. E aí, eu lembro que eu saí, não peguei minha bolsa, não peguei nada, só o celular. E desci, fui embora. Fiquei lá no estacionamento, lá embaixo. E eu não entendia por que ele tava falando aquilo pra mim. Porque eu falei pra ele, mas cada um segue a sua religião, você segue a sua, eu sigo a minha. Gente, falar essas coisas pra um sogro aqui na Coreia, tipo, debater, assim, uma situação com um sogro, é muita falta de respeito. Eles entendem isso como falta de respeito, entendeu? Mas eu só tava me impondo que cada um tenha a sua religião. Cada um segue a religião que quiser. E isso, pra eles, é uma falta de respeito. Na época, né, eu queria ir embora, mas eu não tinha pego minha bolsa, então eu tava sem a minha bolsa, sem dinheiro, sem nada, só com o celular. E aí, eu liguei pro Luiz descer com a minha bolsa pra mim ir embora. E o Luiz desceu, aí ficou conversando comigo, tentando apaziguar a situação, porque meu sogro tava nervoso. E aí, eu perguntei pro Luiz, por que que ele tava tão nervoso com isso? E aí, o Luiz me explicou o que que acontece. Como a família do Luiz faz aqueles rituais para os antepassados deles, esse ritual é feito só por católicos ou budistas. Os evangélicos não fazem esse ritual. E o Luiz é o único filho da família. E só o filho vai fazer esse ritual depois que eles morrerem, entendeu? Ou seja, depois do Luiz, vem o Iussu. E se eu levo o Iussu pra uma igreja evangélica, ou o Iussu cresce em uma igreja evangélica, depois, no futuro, ele pode não querer fazer esse ritual. Porque os evangélicos não fazem. E aí, o Luiz me explicou isso. Na época, na minha cabeça, não entrava essas coisas. Eu só sei que aí, conversa vai, conversa vem, e o Luiz acabou me convencendo a voltar, a subir, porque era dia dos pais, e a gente tinha que sair pra almoçar, e tal. E aí, eu acabei voltando, a gente subia, e a gente acabou, não falei com o meu sogro, mas a gente acabou saindo, todos nós, fomos almoçar, naquele clima chato, estranho, mas aí nós almoçamos, tal. E depois, eu fiquei, acho que uns quatro meses sem falar com o meu sogro. Eu tava com cinco meses de gravidez dos gêmeos, e aí, eu acho que eu fui falar com o meu sogro quando os gêmeos nasceram. A gente ficou uns meses, assim, sem se falar. Ficou um clima bem chato mesmo. Mas aí, depois que os gêmeos nasceram, a gente voltou a conversar, voltou a se falar, e aí ficou tudo numa boa. Afinal das contas, eu acabei relevando, né, porque também não dá pra ficar tanto tempo sem se falar, e fica aquele clima na família, né, durante muito tempo, acabei relevando, e passou. Pelo menos eu me impus, depois nunca mais ele falou sobre isso, sobre religião, e eu também não. Ele acabou respeitando isso, e eu respeitando as tradições deles, né, mesmo eu frequentando a igreja evangélica, eu faço os rituais junto com eles, e a gente acabou entrando num conceito aí em relação a isso. Porém, eles ainda se metem, sabe, um pouquinho em algumas coisas, mas eu já aprendi a lidar com eles. Pessoal, como eu falei, a família do Luiz é uma família muito tradicional. Porém, há exceções, tem famílias que são mais tranquilas, mais fáceis de aceitar uma nora estrangeira, comigo o buraco foi mais embaixo. Mas hoje em dia está tudo bem. Meus queridos, vou ficando por aqui com o vídeo de hoje, se você ficou até agora, não esquece de deixar o seu joinha, e até o próximo vídeo. Popó! E aí Obrigado.